Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje a gente vai aproveitar aí o momento que um novo filme de Resident Evil está chegando para nós, para as pessoas que nunca assistiram os filmes anteriores e têm a curiosidade de assistir, onde que elas podem assistir esses filmes? Até porque a cada novo produto de Resident Evil, esses produtos licenciados como série da Netflix, filme e tudo mais, esse tipo de coisa sempre traz novos fãs para a franquia, assim como novos jogos também, quando eles são anunciados. Então muita gente que não conhecia a franquia antes e está conhecendo agora quer se atualizar, quer se colocar em dia ali com as obras. E esse aqui, esse vídeo em específico, é para dizer onde você pode assistir os filmes anteriores de Resident Evil, tanto os filmes live action, quanto também os filmes de animação. Então se você não assistiu ainda nenhum e você está curioso e quer se colocar em dia, lembrando que não necessariamente esses universos se complementam mais, às vezes você quer ver aí, por curiosidade, né? Então já fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudinho. Esse vídeo é um guia para você que quer acompanhar os filmes anteriores e os filmes de animação e os live actions também da Mila. Antes da gente começar a falar, já se inscreve aqui no canal, tem um botão vermelho aqui, inscrever-se, tá vendo? Já clica nele, tá bom? Aí também vai ter até um sininho também, você coloca assim, ó, receber todas as notificações, tá bom? Receber todas, tá bom? Beleza? Aí você também já clica no botãozinho que está aqui desse lado aqui, ó, que é um dedinho para cima, tá vendo? Gente, tudo isso ajuda muito a gente, é claro, além do seu compartilhamento também. Então se você tem um amigo que você quer ir com ele no cinema assistir o novo filme de Resident Evil, já pega o link desse vídeo e manda para ele também ou manda o link do nosso canal para todos os seus amigos para a gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. Então vou começar aqui o nosso guia de onde assistir os filmes de Resident Evil nesses streamings da vida todos aí, né, gente? Bom, Resident Evil está espalhado pelos streamings, é isso mesmo. Você vai ter que pegar um pouquinho de cada um para você poder se colocar em dia de forma legal. Eu sei que existem os torrents, mas aqui a gente está falando de forma legal, que eu não quero ser processada por ninguém, né, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Então aqui a gente vai falar de forma legal onde você pode assistir os filmes de Resident Evil. Então pega papel e caneta e coloca tudo aí no papel, já anota tudo direitinho para você não perder nada. Começando pelos filmes live action, estrelando a Mila Jovovich, em 2002 estreou o primeiro filme, que é o Resident Evil, o hóspede maldito, e você pode assistir ele no HBO Max. Então ele está disponível lá no HBO Max para você. O segundo filme também com a Mila Jovovich, que é o Resident Evil 2 Apocalipse, que estreou em 2004 nos cinemas. Você pode assistir no Prime Video da Amazon, porém ele está disponível como um serviço terceirizado ali do Paramount+. Então você tem que assinar o Paramount+, dentro do pacote lá do Prime Video para você poder assistir. Mas o Paramount+, ele tem aqueles sete dias grátis, então se você quiser aproveitar e assinar esses sete dias grátis só para ver os filmes de Resident Evil, eu acho que está valendo também. O terceiro filme live action, também estrelando a Mila Jovovich, Resident Evil Extinção, que saiu em 2007, você pode assistir também no HBO Max. Então esse filme também está no HBO Max, assim como o primeiro. Já o quarto filme live action, Resident Evil Recomeço, que saiu em 2010, você também pode assistir no HBO Max. Então você pode assistir o Hóspede Maldito, Resident Evil Extinção e Resident Evil Recomeço. Esses são os live actions que você pode assistir no HBO Max. O quinto filme de Resident Evil live action, que é o Resident Evil 5 Retribuição, que saiu em 2012, também está disponível no Amazon Prime Video, também pelo serviço lá do Paramount+, então você pode pegar esses sete dias de Paramount+, assinar e assistir tanto Resident Evil 2 Apocalipse, quanto o Resident Evil 5 Retribuição, porque os dois estão no Paramount+, que você pode acessar pelo Amazon Prime Video. E o sexto filme live action, também da saga da Mila Jovovich, como Alice, que é o Resident Evil 6, o capítulo final, lançado em 2017, está na Netflix. Então se você tem Netflix, você pode assistir o último filme live action, com a Mila Jovovich, e eu particularmente detesto este filme. E entrando agora nos filmes de animação, lembrando que os filmes de animação de Resident Evil, eles são canônicos para os jogos, então eles complementam a história dos jogos. E o primeiro filme de animação, que é o Resident Evil Degeneração, com o título de Resident Evil Degeneration, em inglês, que saiu em 2008, está lá na Netflix. Então se você quiser assistir, você pode assistir na Netflix. Porém, ele está com um problema na questão da legenda. Eu vi algumas pessoas comentando aqui, se eu não me engano, a legenda está desincronizada com o áudio em inglês, ou o áudio dublado não está muito bom. Enfim, eu reassisti ele na Netflix, com o áudio em japonês e legendas em português, e deu super certo. Então se você quiser, é uma opção que você tem. Você é livre para escolher o que você faz. Já o segundo filme de animação, que é o Resident Evil Condenação, em inglês, Resident Evil Degeneration, que saiu em 2012, está disponível no HBO Max, assim como O Hóspede Maldito, Extinção e Recomeço, que são os três filmes live action da Mila. Essa animação, eu descobri recentemente que ela é a minha favorita, das quatro animações canônicas que a gente tem, Resident Evil Condenação se tornou a minha favorita recentemente, e eu gosto bastante dela. Está lá no HBO Max. O terceiro filme de animação, que é o Resident Evil A Vingança, com o título em inglês. Resident Evil Vendetta, lançado em 2017, assim como o Degeneração, também está na Netflix. Então você tem o live action, capítulo final, o Degeneração e A Vingança, como os filmes aí, que você pode assistir na Netflix. Falando agora das séries, né, gente? A gente teve a série de animação, Resident Evil No Escuro Absoluto, com o título em inglês, Resident Evil Infinite Darkness, que saiu agora em 2021, e é uma série canônica, assim como as animações anteriores, os filmes de animação anteriores, o Resident Evil No Escuro Absoluto, é uma série canônica, ou seja, complementa a história dos jogos, e ela é exclusiva da Netflix. Então, para você assistir, você pode assistir na Netflix, assim como Resident Evil Degeneração e A Vingança, que são filmes de animação canônicos, ou o live action Resident Evil 6, o capítulo final. Esses aí estão na Netflix. E até o momento da gravação desse vídeo, a gente não tem ainda a data da série live action, inspirada em Resident Evil, que também vai ser uma original da Netflix, tá? Mas não tem data ainda. Enfim, também vai estar na Netflix, mas eles ainda estão, eles estavam, pelo menos, no processo ainda de filmagens. Então, a gente não tem uma data ainda, até a gravação desse vídeo, que aconteceu no dia 2 de setembro de 2021. E, bom, 2 de dezembro, aqui no Brasil, é a data prevista para estrear o novo filme de Resident Evil live action, que é o Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, com o título em inglês, Resident Evil Welcome to Raccoon City, que é um reboot, é um reinício da saga de Resident Evil nos cinemas. E, pelo que eu saiba, o lançamento vai ser exclusivo nos cinemas. E aí eu não sei se vai ter algum lançamento simultâneo em algum streaming, ou se depois ele vai para algum streaming. Eu não sei para qual que ele vai, para qual que ele iria. Então, a gente está focando só na data de estreia no cinema. E, claro, quando ele for para algum streaming, é claro que a gente faz vídeo aqui também. Então, fiquem ligados aqui no canal, para você não perder nenhuma novidade do universo de Resident Evil. Bom, comenta aí embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você estava precisando desse tipo de vídeo. Então, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem esses streamings aí, qual que é o seu favorito. Enfim, comenta tudo aí embaixo que eu quero saber, tá? Dê engajamento para esse vídeo, por favor. Muito obrigada, de nada. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database e considere se tornar um apoiador, você pode ajudar a gente lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito ou R$3,00 no boleto. Você também pode ser membro aqui no canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Ou então, também, se não tiver o botãozinho aqui pra você, tem um redirecionamento aqui e link na descrição também. Por R$2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios ou sendo um sub em twitch.tv barra Resident Evil Database onde a gente faz lives de terça, quarta e quinta às 19 horas do horário de Brasília. O sub lá tá custando R$7,90 por mês ou se você for assinante do Amazon Prime tá incluso no pacote você ser sub de um canal por mês de graça, né? Tá incluso no pacote. Então, se o Database for o canal escolhido eu vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo e muito honrado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho